Opa galera, tudo bem? Gente, acabei de gravar aqui um vídeo, Maranduba, assista aí, hein? Vídeo anterior a esse. Eu quero mostrar pra vocês aqui o trânsito, gente. Tá tudo parado, travado. Eu quero fazer esse vídeo aqui exclusivo só pra isso, tá certo? A gente tá andando aqui, ó, vamos lá que já vou mostrar pra vocês a situação de como se encontra aqui, nesse momento, o trânsito na rodovia Rio Santos. É bem aqui na parte de Maranduba. Então, olha só, esse sentido que tá parado aqui, ó, sentido Caraguatatuba, sentido São Paulo. Ó, ali na frente o pessoal já até desceu do carro. Acabei de vir aqui, eu olhei um carro que tava aqui, não se movimentou, gente. O negócio tá feio. Trânsito intenso nesse momento aqui, na praia de Maranduba. Eu acredito, tá, que esse trânsito vem de lá. Eu ia lá na praia da Lagoinha, não vai ter nem como eu ir. Porque é o seguinte, que nem ontem. Só que ontem tava ao contrário, né, gente? Ontem o trânsito vinha daqui pra lá, pro pessoal ir pra praia. E, gente, olha só. Eu... Ó, o pessoal do Tchau, lá, lá, lá. Suando, olha lá. E aí, pessoal? Eu tô suando aqui também já, ó. Hoje eu não vim de chapelão, me arrependi. Por que me arrependi? Porque esquentou. Eu saí de casa com 24 graus. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha. Negócio de manter vocês informados. Enquanto isso, vocês vão dando uma olhadinha aí, ó. Na situação... Da estrada, como que tá. Eu preciso voltar... Eu preciso voltar, gente. E eu não sei como que vai fazer. É, continua 24 graus. Mas eu acho que tem alguma coisa errada. Porque a hora que eu cheguei aqui, não tava esse calor todo. Mas é 24 graus. Tá certo? Então, pessoal. Você que vai assistir esse vídeo já, já. Ó, eu vou trazer uma orientação pra vocês aqui. Uma dica de ouro. É que nem a dica de ir no mercado. Ó, agora são 11 horas. Melhor horário de você ir no mercado depois do meio-dia. E já te falo. Por quê? Porque de manhã todo mundo compra as coisas pra poder vir pra praia. E depois de tarde também, começa a encher. Porque o pessoal resolve comprar alguma coisa pra fazer almoço, churrasco. Lota o mercado também. Então, o melhor horário é do meio-dia às 3 da tarde. Onde eu fui, nem fila tinha no caixa. Agora, de manhã, tava lotado. Agora, trânsito. Melhor horário, tá? Vou te falar isso porque eu subo pra São Paulo direto. E eu sei como que é. Melhor horário pra você pegar. Ó, gente. Tô aqui filmando, mas olha só. É esse tipo de situação que eu quero passar pra vocês que é perigoso, ó. Tá vendo? Aqui o cara se ligou. Ó, se ligou não. Já foi embora, ó. Fingiu da passagem, não deu. E nessa pode acontecer uma colisão aqui. Ó, a mulher tá vindo na contramão ainda pra entrar aqui, ó. Um absurdo. Gente, vocês viram? Na frente das câmeras aqui, a gente filmando. A mulher fez isso. Não pode fazer isso, gente. Isso aqui você corre risco de você, além de ser multado, de você ter uma colisão, risco de vida. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Então, o melhor horário do trânsito pra você ir embora da sede depois das 3 horas da tarde. Olha só. Até mais ou menos umas 4 horas. Depois disso, depois disso, você vai pegar novamente trânsito. Aí o melhor horário mesmo, agora o melhor horário mesmo é depois das 23 horas pra você ir embora. Isso se você puder ficar na cidade. Então, quer o melhor horário? A noite, depois das 10, 23. Vai ter um pouquinho de trânsito, mas vai estar andando. Agora, esse horário aqui é um horário pegado. Que a galera sai de onde está alocado. Que tem que sair até as 10 horas, a maioria do local. E aí você acaba pegando esse trânsito, ficando nessa situação aqui, ó. Gente, complicado, hein? Olha como tá isso. O que eu vou fazer? Eu mesmo vou pegar meu carro. A hora que eu for embora, eu vou estacionar lá na frente. Vou ir andando, vou no mercado. E aí depois, eu vou por dentro. Lá pelo Araribá. Porque a única opção que eu vou ter pra mim não pegar esse trânsito todo. Então, eu tenho uma opção aqui que eu vou fazer. Porém, eu vou pegar um pouquinho de trânsito. Mas não tudo. É o único jeito. Dá um rolezinho a mais, né? Eu já passo ali no mercado. Compro as coisas que você quer comprar. Então, gente, fica a dica aí. Mais um vídeozão top, tá certo? A partir de hoje, eu vou começar a deixar aí na descrição do vídeo. Telefones aí do pessoal que tá alugando apartamentos aqui. Pra você que se interessar em alugar. Tá certo? Você vai entrar em contato direto com a pessoa que aluga. Tá? E se falar que viu no canal, tem um descontinho lá. Tá bom? Então, gente. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho